Estou aqui na Pinacoteca agora com um trabalho que se chama Escola Panapaná. É um dispositivo artístico pensando a educação como coletividade. É um dispositivo que tem uma estrutura construída de três andares, onde acontecem encontros, aulas, rodas de conversa, trabalhos artísticos, experimentos artísticos. E a gente convida pessoas indígenas de diversas áreas de atuação para compartilhar o que conhecem aqui com o público da Pinacoteca. É um espaço de convívio. Na verdade, é o chamamento para a coletividade, para compartilhar as coisas, para chegar junto, para conversar, para trocar informação. A Escola Panapaná, como é chamado, ela vem de um processo de entender como que as culturas indígenas brasileiras encaram a educação. Então, a educação, na verdade, é no cotidiano, na troca de informação cotidiana, sem horário fixo, sem professor, sem mestre, sem aluno. É uma troca mútua. A Escola Panapaná pode ser levada para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. E basta duas coisas. Basta ter vontade de fazer, de instalar a Escola Panapaná e convidar professores ou professor indígena para ensinar sobre qualquer assunto que ele dominar. O que eu espero com esse experimento é motivar novas turmas em outros lugares, motivar o público de São Paulo, o público da Pinacoteca que está passando por São Paulo, que procure entender mais sobre as culturas indígenas, sobre as diversidades dessas culturas, sobre a amplitude das línguas indígenas, da presença indígena nas cidades e fora das cidades. Legenda Adriana Zanotto